o salve aí galera como vocês estão todo mundo de boa pedir hoje é o seguinte meu amigo tava trocando ideia mais seu zé aqui do Val falando que investiu no novo bar tá fraco movimento a cidade tá caída falei assim mesmo se desce mesmo final do começo de semana também hoje aqui dia quarta-feira tá no meio da semana né mas é quinta aí começa o movimento valeu seu zé valeu por não vim trocar ideia aí depois morou cara vou trocar a cor do mustangão hoje eu vou tirar o adesivo da igreja que se mostrando a cor original dele é amarelo e eu fui adesivo ele roxa né enjudei já vou lançar o amarelão cara tive uma encrenca grande lá com o vizinho aqui tá reclamando do barulho do Mustang velho é o que o Mustang tá só com esse capa esportivo não tá solcando ainda hein o cara me assustou tocar uma pedra no meu carro falei pode tocar a pedra você vai levar uma boa uma recompensa né para não falar o contrário né vou vir até aqui na quebrada falar com os broad aqui para ficar esperto né o cara liguei o mustangão aqui ó era oito e meia da manhã para vir aqui no zé o cara saiu fora cuspindo um fogo o cara ficou bravo o barulho do mustangão acho que ele é um invejoso cara mas o cara tem o que ele tem um opa se não me engano esse que é um ramp TSI parece toda original você beija aquele carro e agora tá aqui no vivo com o mustangão o cara tá assim desse jeito né e o cara era de boa que não tinha outro carro onde quando eu vou falar comigo de boa que eu não cheguei com o mustangão o cara começou ela com cara feia velho mas que é invejoso mano né só pode ser invejoso na moral o mustangão aí ó o mustangão zero né tá inteiro passando na oficina eu vou dar aquele talento nele que ele merece né ter esse adesivo aí deixa na cor padrão que é o mustangueiro hein não vi nenhum parceiro aqui na quebrada né quebrada também devagar o movimento aí ó vamos pegar por aqui ó e galera galera amanhã aí na quinta-feira vai lançar meu novo jogo de carro antigo para todo mundo tá amanhã na quinta-feira vai lançar para vocês tá pode ser que a Play Store libere ele hoje à noite tá ligado Elite Clássico Brasil meus amigos então você pode ir na Play Store pesquisar assim ó Elite Clássico Brasil é a capa do jogo é uma alpala amarela e tem a logo lá Elite Clássico Brasil tá sem erro você pode baixa lá e mandou um jogo de carro antigo tá chegando a todo o vapor aí para todo mundo tá baixando você pode fazer o pre-resista para que você vai para resistir no jogo lançar já vai estar lá automaticamente no seu celular aí é o mustangão brabo saber batida ali ó tem essa virinha batida ali ó vamos equipar aqui o mustangão meu filho vamos ter esse adesivo no Mustang vamos deixar o Mustang como daquele modelão vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aí ó o brabo voltou a ficar amarelo hein o brabo voltou a ficar amarelo a diferença dele que ele tá amarelo mas com a faixa tá ligado ele tá aí quando eu comprei ele ele era liso sem faixa tá ligado agora tá com faixa em seu filme o filme mesmo né tá bonita assim o Mustangão olha o brabo aí galera o brabo dos brabo em Mustangão diferente dos iguais para isso aí ó é o carro tá com escape esportivo cara ó e nem berra alto ó o sentador de Mustangão é massa demais hein como é que tá o combustível aqui ó todo o Mustang cheio tá de boa então tem que cheio tá de boa e tá não tem o que se preocupar eu vou passar aqui no drive chururu vou fazer um lanchezinho aqui velho pegar uma batata frita e um hamburguesão também já foi tá de conta hambúrguer do grande como é que tá o valor ali tá na promoção ali né eu peço eu peço dois ele não recebo refri grátis né chover dois por 12,90 mega serbão vou comer um mega serbão né já vem grátis aí o refri ó é eu vou comprar um mega serbão não dá para mim comer aqui ó de boa até de boa este ó para aqui esperar moço atender acabei de comprar aqui se eu vou comer lá em casa né é melhor também em casa aqui no vídeo na internet não tô uma TVzinha de quebrada sentado no sofá já foi que é melhor né vai competendo o carro perto de casa mesmo a fome dá para esperar chegar em casa aí ó é um Mustangueira aí galera Mustangueira aqui tá brabo hein Mustangueira aqui tá alinhada hein vou entrar pelo fundo não entrar pela frente né para o vizinho invejoso ficar já bravo ó é que nem faço bagunça aqui na rua de casa velho é uma raridade fazer uma bagunça aqui hein esse vizinho da casa vermelha ó eu vou entrar aqui ó o portão aberto né portão abrido já foi chover não é que eu vou lavar o piso aqui cara vou bater a vapa nesse piso todo todo suja se eu deixar o carro aqui vai dar ruim para voar a pedra no carro arranhar né vou botar o carro aqui na frente ó tem que lavar o piso da casa todinha todo suja ali o piso aqui ó que a casa foi reformada recente vou deixar aqui o Mustangão vou parar aqui em cima da calçada não vai dar multa né eu vi também a propriedade cara vou parar aqui ó e isso cara minha casa mesmo posso parar aqui ó é posso parar aqui na frente do meu portão calma aí ó para não comer a calçada não pode nem comer a rua né aí eu tenho espaço aí para tudo eu vou deixar com a letra não sei lá ligado não para a bateria né deixa o Mustangão aí ó enquanto eu vou ligar esse piso aqui rapidão lá o piso ali ó oi tá ficou ligado o farol aí ó esqueça bateria vai arreia né aí dá ruim deixa o like deixa o comentário aí se for novo no canal se inscreva e vai na Play Store aí fazer o pre-resist vídeo tá pode ser que o jogo lance hoje à noite lá para sei lá oito da noite nove pode ser que vocês consiga jogar com ele já morou então lançamento aí em breve tá galera em breve não já é amanhã dia vinte né morrer 19 então pode ser que hoje à noite o jogo até disponível todo mundo tá jogando nove da noite oito não sei como aguardar a mão se for que eu tô imaginando vai dar ruim se for que eu tô imaginando vai dar ruim velho o carro disparou o alarma aqui vão barulho de porra é não não velho é para isso aí mano quem fez isso vai levar o vídeo do meu Mustang tudo família nossa mano esbagaçaram o vídeo do meu Mustang era o carro disparou o alarma tá lá dentro pegando os bordas para lavar aqui eu só vi o alarma do Mustang pan pano disparar um barulho de pedra que tá ligado nossa mano ah não vai tá desbrincado para isso aí velho esbagaçaram o vídeo do meu Mustang velho foi o vizinho invejoso que fez isso mano não acredito nisso não para isso aí velho a velha vai dar ruim isso aqui tá vai dar ruim isso aqui eu não tenho câmera de segurança aqui na frente acho que o shopping tem câmera de segurança em isso vai dar ruim não vai ficar assim não vai mesmo né pera aí pera aí abre o portão abre o portão abre o portão abre o portão vou direto na delegacia agora vou direto na meu filho e bora para isso mano com até o risco de pipocar na minha cara vai para isso aí desbagaçou mesmo aí tá uma cama isso não vai ficar assim eu vou me vingar disso aí velho vou sim é um delegacia aqui agora vou fazer um boletim cara se a injustiça não resolver eu que vou resolver isso e pessoalmente né entra aqui na delegacia ó para ver igual mano para ver lá a questão das câmeras de segurança né se tem câmera no shopping lá para conseguir ver quem foi que fez isso hein com isso vou colocar a câmera na frente da minha casa agora eu fiquei aqui quase duas horas na delegacia cara fila retada enfrentei lá dentro aí saí aí eu fiz o boletim certinho aí falou que vai pedir acesso às câmeras de segurança do shopping aqui para ver se consegue ver quem foi que fez isso aí cara vai pagava para colocar esses rios desse carro tudinho aqui mano vai ser uma fortuna cara vou gastar mais de 10 mil conto 10 mil conto você só o vídeo da frente imagine vai para isso aí aí a que ponto chegou invejoso tenho certeza quando que foi o vizinho invejoso eu tenho certeza que foi ele cara um tempão de correr tá ligado se foi ele eu não vou pegar o carro dele na vou fazer a loucura com ele ele vai me pagar vai me pagar cara olha a porta dele tá aberto aí a porta dele tá aberta em como pode uma coisa dessa aí e é mandei o ruim por hoje deu ruim por hoje mas vai ficar assim não vai ter a vingança aí 500 vai que eu faço a vingança com vizinho morou deixa o like um novo no canal se inscreva aí falou valeu fui